Fala rapaziada, aqui do Tomando uma Cor, o Felipe Oliveira na área, tô feliz demais, gente. Palmeiras campeão brasileiro de novo, bicampeão brasileiro. Pela quarta vez o Palmeiras é bicampeão brasileiro, o Palmeiras é dodeca campeão brasileiro, olha aqui. Coisa maravilhosa. Estou completamente de ressaca, afinal ontem estava nas Alamedas comemorando muito com meu pai, com minha namorada, com meus amigos, bebi todas, fui dormir às 5 da manhã, não fui ao CT, que é aqui perto da minha casa, na Marquês São Vicente, comemorar lá na academia de futebol, não fui, dormi no sofá bêbado. Mas estou aqui para falar além do título. E agora? O que será do Palmeiras em 2024, palmeirense? O Abel fica ou o Abel vai embora? Essa é a grande pergunta do futebol brasileiro neste momento. O Abel sai ou o Abel continua? Os rivais estão torcendo para o Abel sair. E se eu fosse rival do Palmeiras, estaria torcendo sim. Porque o Palmeiras só está onde está hoje, só conquistou 9 títulos desde 2020 com o Abel Ferreira, por causa dele. É simples. Nossa, mas como assim, Felipe? O técnico não joga? Não joga. Não joga mesmo. Mas o Abel tem um diferencial dos outros treinadores aqui no futebol brasileiro e na América do Sul, que é a mentalidade vencedora. Isso faz diferença. Obviamente que não é só isso. O Palmeiras é um clube bem estruturado, é um clube que tem um CT de primeiro mundo, tem uma tecnologia absurda para tratar os seus jogadores no departamento médico, tem uma categoria de base espetacular que revela Hendrick, que revela Estevam, que revela Luiz Guilherme, que revela jogadores neste nível, Danilo, que foi para a Premier League. Enfim, jogadores que estão aí entrando aos poucos no time, como o Vanderlan, que eu acho que fatalmente vai ser titular da lateral esquerda do Palmeiras quando o Piqueires foi embora. Palmeiras que é bem estruturado, que tem um elenco construído, não na sua gestão, Leila. Não. Na sua gestão, não. Esse elenco do Palmeiras atual foi construído lá atrás. Alexandre Matos, Maurício Gagliotti, esses caras construíram esse elenco. Dudu, que veio com o Paulo Nobre, que veio com o Matos naquela cartada do chapéu, famoso chapéu no Corinthians. Dudu era para jogar no Corinthians. Matos foi lá e pescou o cara e trouxe para o Palmeiras. Mérito para ele. Errou muito o Alexandre Matos, mas acertou muito. Acertou muito também. Rafael Viga, ele que trouxe. Zé Rafael, ele que trouxe. Enfim, Gustavo Gomes, ele que trouxe. O Everton, ele que trouxe. Marcos Rocha, Mike, ele que trouxe. Ele que trouxe esses caras. A gestão da Leila trouxe o Arthur, trouxe o Piqueires, um acerto. O Murilo, um acerto. O Rony. Aliás, não foi na gestão da Leila o Rony, foi no do Gagliotti, mas já era o Barros. Enfim, estou aqui para falar, gente, que se o Abel sair, o Palmeiras tem grandes chances de entrar numa maré de baixa. E aí eu explico o porquê. E é simples. Porque o Palmeiras vai ser gerido pela Leila Pereira. A gente vai ver, de fato, o trabalho dela. Porque até agora, eu já travei essa discussão com alguns amigos. Eu, sinceramente, não vi muito mérito no trabalho dela até esse momento. E não é porque ela é mulher, não. Longe disso. Aqui, esse preconceito passa longe. Vocês sabem. Não preciso ficar explicando. É porque ela é prepotente. É porque ela é arrogante no jeito de falar, no jeito de lidar. É porque ela proíbe, por exemplo, jornalistas de trabalhar no Allianz Parque, credenciado pela CBF e pela CESP. Ela manda expulsar, como foi com o Marcos Costi, ex-locutor do Allianz Parque, e atualmente dono do canal que está lá dentro, aqui no YouTube, que fala do Palmeiras. E critica ela. Ela simplesmente mandou ele sair do estádio. Por quê? É assim que a Leila trabalha. Vocês acham que é saudável isso? Vocês acham que é saudável uma presidente ir na coletiva há um mês e meio atrás e descer a lenha na torcida e rebaixar o torcedor, humilhar o palmeirense, humilhar a instituição, se colocar acima dela? Vocês acham que é saudável isso? Então eu falo aqui, apesar de você, Leila, o Palmeiras é campeão brasileiro. Apesar de você, Leila, o Abel conseguiu colocar nesses caras de novo, e de novo, e de novo, e de novo, esses caras que já ganharam tudo com essa camisa, o Abel conseguiu colocar na cabeça deles que dava para ganhar de novo. Dava para ganhar porque o Botafogo deu aquela pipocada histórica, afinal, se não fosse essa pipocada, o Palmeiras não seria campeão, como o outro time não seria. E o Palmeiras foi competente e chegou lá e foi campeão. Por que o Flamengo não foi campeão? Por que o Atlético não foi campeão? O Palmeiras foi mais competente que eles e foi campeão, sim. Tem mérito. Tem muitos jornalistas aí diminuindo a conquista do Palmeiras e colocando só no Botafogo. Não é bem isso não, tá? Não é bem isso não. Eu sei esses setores da mídia aí que gostam de jogar bombinhas, de falar coisinhas para viralizar, porque sabe que o torcedor palmeirense, bobo como é, já falei mil vezes, como o Massini diz, não alimentem os animais. Saiba onde você está consumindo informação, torcedor. Tem cara aí que é mal intencionado, que fala para podemizar, fala porque sabe que o torcedor vai ficar puto e vai engajar aquilo ali. E aí vai gerar mais conteúdo, mais likes, mais views, consequentemente mais dinheiro. Então, preste atenção quando você for consumir. Não dê bolas para quem desmereça, para quem diminua essa conquista. Ela não pode ser diminuída. Ela é gigante. O maior campeonato brasileiro da história dos pontos corridos. Quem foi o campeão? Sociedade Esportiva Palmeiras. E apesar de Leila Pereira. Palmeiras de Abel Ferreira. Palmeiras de Hendrick. Fundamental. Um monstro. Esse moleque vai ser gigantesco. Real Madrid vai dar aquela lapidada. O moleque vai crescer, porque o futebol europeu, Real Madrid, a gente está falando da essência. A gente está falando de qualidade, de excelência no futebol. Esse moleque vai voar no Real Madrid. Não sei se vai ser o melhor do mundo. Não sei se vai ser o Neymar. Não sei se chegará até a carreira do Neymar. Mas a mentalidade que ele tem, já demonstrou isso. Recentemente, profissão repórter na Globo, fez uma matéria espetacular com o Hendrick. A cabeça que esse moleque tem, centrado. Sabe o que quer. Sabe onde quer chegar. Você vê isso dentro de campo. Moleque tenta toda hora. Toda hora está se apresentando. Toca em mim. Pô, moleque de 17 anos. Falar aquilo que ele falou no jogo contra o Botafogo. Toca em mim. 3x1. Mete um golaço daquele. Toca em mim. Personalidade, porra. Para vestir essa camisa tem que ter personalidade. E para presidir esse clube, tem que ter personalidade também. Tem que respeitar essa camisa, Leila. Aprenda daqui para frente. Peça desculpas à torcida. Que não esqueceu o que você disse não. Tá bom? Não esqueceu não. A torcida não esqueceu o que você disse. Tá bom? Você mirou na mancha e acertou a torcida inteira do Palmeiras. Eu fui no 2x0 do Galo, no Allianz Parque, há um mês e meio atrás, dois meses atrás, logo depois da eliminação contra o Boca, e a torcida inteira te vaiou. Inteira. E eu fui um deles. Porque o que você fez eu não esqueço. Tá bom? E apesar de você, o Palmeiras é campeão brasileiro. E se o Abel sair, aí eu temo, porque o Palmeiras vai ficar nas suas mãos. Nas suas mãos, e nas mãos do Anderson Barros, que não consegue contratar ninguém, que demora um século para contratar um jogador, que não consegue convencer, que não consegue vender a imagem do clube, para o cara. Chegar para o cara e falar, ó, você vai jogar no Palmeiras, mano. Palmeiras do Abel. O maior clube do Brasil. O time mais vencedor desse país. Você vai jogar no Palmeiras. Você vai disputar título. Você vai brigar para ser campeão. Você pode, como o Palmeiras, uma vitrine, para você ir para um clube maior na Europa, um Real Madrid, como o Hendrick. Você pode ir para uma Premier League, como o Danilo foi. Vem para cá. Ó, aqui você vai ganhar tanto. Barros não consegue fazer isso, velho. Barros não consegue. O Alexandre Matos se antecipava ao mercado. Rafael Veiga, moleque aqui do Curitiba. Vou trazer. Zé Rafael do Bahia. Vou trazer. Gustavo Gomes vai para o Boca. Está assinado com o Boca. Não, 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 não. Tem uma cláusula aqui. Não tem... Sabe? Trabalha. Vai lá. Reforça. Busca. Qualifica. Continua no topo. Se manter no topo é o mais difícil. E o meu medo é se o Abel sair ou o Palmeiras se manter no topo com um técnico que vai vir demitido já. Grande chance do cara chegar demitido. A grande chance do cara chegar demitido. Torço para que não. Estou criticando mas torço para que a Leila calhe a minha boca porque ela vire uma grande dirigente. Duvido muito. Que o Barros vire um super dirigente. Um cara que reforça o elenco do Palmeiras. Qualifique. Olha que contratação que ele fez aqui. Que visão de mercado. Torço para isso. Porque eu sou palmeirense. Acima de tudo eu sou palmeirense. Eu quero o melhor do meu clube. Do meu time. Quero o melhor para isso aqui. Quero ver o Palmeiras sempre brigando por títulos. porque eu vi duas segundas divisões. Estou vendo que o Rodolfo está sofrendo aí. Eu sofri duas vezes. Em 2002 eu chorei com 10 anos no colo do meu pai. Por que que era acontecendo isso? Por que que o Palmeiras não sabia me explicar? E ele chorava também. Fico até arrepiado. Em 2012 foi aquilo. Um crédulo no sofá. Enraizado no sofá. Não conseguia me mexer de ver o Palmeiras campeão da Copa do Brasil e caindo daquele jeito. acho que naquela época era ridículo. Arnaldo Tirone friso saudoso friso ia ser o Palmeiras dependendo do Marcos Assunção. Tem uma foto do Palmeiras naquela época nadando os jogadores em uma piscina aquelas piscinas de mercado que você compra no mercado e eixe com a mangueira. O Lúcio Lúcio penta campeão com outro jogador que eu não me lembro. Hoje a estrutura que o Palmeiras tem hoje que o Palmeiras se tornou hoje. Eu quero que o Palmeiras continue esse clube. Eu não quero que o Palmeiras seja o que o São Paulo foi há 12 anos atrás. O soberano. Os caras ganharam a Copa do Brasil aí já colocaram lá. O soberano. Não quero o Palmeiras assim. Não quero soberba. Eu quero trabalho. Seriedade. Mentalidade vencedora. Isso que eu quero. E pra isso o senhor Abel Ferreira Leila tem que ficar. Faça de tudo. Faça de tudo pra ele ficar. Faça de tudo pra ele ficar. Que aí vai ser melhor pra você afinal você vai continuar com o seu escudo ali e vai ser melhor pro Palmeiras no final das contas. Porque esse cara vai continuar trabalhando sério. O Palmeiras é um time sério. O Palmeiras do Abel ele dentro de campo ele é a cara do Abel fora. Ele é sério. Ele é trabalhador. Ele busca o melhor resultado possível dentro do que ele tem ali. Você não deu reforços pro Abel essa temporada. Chegou o Arthur que jogou bem no começo e depois se mostrou um jogador pra compor o elenco. Esse foi o reforço do Palmeiras em 2023. Que ia mudar o Palmeiras de patamar. Não mudou. Não mudou. E outra. Eles foram tão incompetentes que deixaram o Arthur jogar na Copa do Brasil e na melhor fase dele e num dos jogos mais importantes do ano que foi contra o São Paulo na Copa do Brasil o Arthur não jogou. Por quê? Porque ele tinha jogado o primeiro jogo da Copa do Brasil e vocês já queriam contratar o cara e deixaram ele jogar. Tá vendo? Essa é a gestão da Leila do Anderson Barros. Se o Abel sair vamos ficar à mercê de vocês. E eu temo bastante por isso. Não sei o que vocês pensam rapaziada. Comentem aqui. Palmeirense comenta aí. Eu sei que a torcida do Palmeiras é enérgica. Talvez muitos não concordem comigo ou muitos concordem. Enfim, comentem aqui com respeito com educação. E é isso. A gente está implementando aqui essas opiniões também no nosso canal. Porque afinal de contas a gente tem voz. A gente não só entrevista. A gente também tem opinião. Beleza? Então comentem aí. É isso. Tem muito podcast até o final desse ano aí. que hoje estou gravando na quinta-feira Salve Espínola estará aí no nosso sofá trocando uma ideia com a gente sobre arbitragem, sobre polêmicas da carreira. Enfim, muita coisa legal. Se você está vendo isso antes, claro, se está vendo depois, vai lá assistir o episódio com o Salve e assista os outros também. E é isso. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. E Leila, apesar de você, o Palmeiras é campeão. Valeu.